Notícia urgente direto de Brasília, nós tivemos agora a divulgação dos sindicatos de aposentados e pensionistas sobre o novo aumento de 5% no salário mínimo e nos benefícios acima do mínimo. Muita atenção para essa informação que acaba de chegar para todos os beneficiários, é uma notícia que pode ser uma verdadeira surpresa e ajudar muitas pessoas. Nós tivemos um aumento para quem recebe o salário mínimo de 6,71% e um aumento de 3,71% para quem recebe acima do piso salarial. Mas agora nós estamos tendo uma união de forças entre sindicatos de aposentados e centrais sindicais que chega com um novo aumento proposto de 5% para todos os aposentados, independente do salário que você recebe. Nós vamos falar sobre esse assunto no boletim informativo de hoje e eu vou trazer todas as informações que você precisa saber. Quem vai receber esse 5% de aumento e como que isso vai começar a valer. Será que a partir de agora, abril de 2024, que vai entrar em vigor esse incremento, esse aumento, esse reajuste de 5% para todos os aposentados? Eu vou trazer essa informação para você hoje e nós também vamos falar sobre uma outra notícia importantíssima. Um novo projeto agora que prevê que os idosos não podem mais contratar empréstimo consignado sem estar presente. Você vai ver que essa notícia pode ser, por um lado, muito positiva, tá? Isso pode prevenir muitos golpes contra os beneficiários do INSS. Por isso que eu estou trazendo essa informação também, porque ela é de utilidade pública e vai ajudar muitas e muitas pessoas, tá? Sejam muito bem-vindos, todos vocês, aqui para mais um boletim informativo. Obrigado pela sua presença. Você que já me acompanha todos os dias sabe que o nosso vídeo vai ser bom, vai ser importante. Por isso eu já peço a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que todos os aposentados tenham acesso às últimas notícias, tá? E para você que está chegando agora, muito prazer. Eu me chamo Thiago e já estou aqui pronto para trazer para você as atualizações, as últimas informações e notícias sobre o seu pagamento previdenciário sobre o Instituto Nacional do Seguro Social. E como eu falei, nós vamos falar sobre o novo aumento de 5% nas aposentadorias do INSS, entender tudo sobre esse novo pagamento, esse reajuste do quinquênio, né? E falar sobre essa nova lei e projeto que prevê que você que é aposentado, você que é pensionista, não possa mais contratar empréstimo consignado sem estar presente, né? Você já percebeu na sua folha de pagamento aí, sendo descontado um benefício, né? Um benefício não, sendo descontado algum valor que você não contratou ou que você não assinou. Então, é para isso que essa nova lei agora vai ser criada, para que isso não aconteça mais, para que você não tenha mais descontos no seu benefício sem você ter contratado e sem você ter assinado, tá? Para começar, quero dar um recado muito importante, última hora aqui, para você aposentado, para você pensionista, participar do nosso método renda extra. Você beneficiário que quer e começar a ganhar mais dinheiro todos os meses, venha participar do nosso método renda extra, telefone WhatsApp, 054-993-95-1317, você vai aprender diversas maneiras de ganhar mais dinheiro todos os meses, até mesmo utilizando o seu celular, tá? Então, me chama no WhatsApp, o método custa R$47,90, então, por menos de R$50, você é aposentado, você é pensionista, vai mudar a sua vida para sempre, tá? Então, faça parte e me chama no WhatsApp agora, 054-993-95-1317, para aproveitar o método em preço promocional, tá? Vamos lá, Thiago, vamos começar com as informações. Eu estou querendo saber como é que vai funcionar essa nova lei agora desse empréstimo consignado, como assim eu não vou poder mais contratar empréstimos sem estar presente? É isso mesmo, tá? Foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal um novo projeto de lei que visa tornar mandatória, ou seja, obrigatória, a assinatura em papel de idosos em contrato de empréstimo consignado realizados por meios eletrônicos ou por meios telefônicos, né? Você já assinou algum empréstimo consignado? Já contratou algum empréstimo consignado pela internet ou pelo telefone? Então, presta muita atenção aqui. Nós tivemos na quarta-feira do dia 13 de março a nova proposta do senador Paulo Paim que foi aprovada, como eu falei pra você, na Comissão de Direitos Humanos do Senado visando prevenir fraudes contra os idosos, tá? Agora o projeto avança para votação nas demais comissões que terão a responsabilidade de tomar a decisão final, se vai ser aprovado ou não. Então, anteriormente, a exigência da assinatura dos idosos para contratação ou para transações online já era estabelecida por lei no estado da Paraíba. No entanto, o senador Paulo Paim apresentou um projeto visando estender essa norma para todo o território nacional, ou seja, não somente na Paraíba, mas sim em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil. Esse projeto em questão busca limitar a formalização dos contratos à modalidade de consignação para descontos em aposentadorias, pensões, pecúlios, poupanças ou contas correntes, né? Após análise, a proposta recebeu a aprovação da Comissão dos Direitos Humanos contando com o parecer favorável do senador Fabiano Contarato, tá? Então, teve aprovação nessa comissão e isso é muito bacana, isso é muito importante, isso vai prevenir que você é aposentado, que você é pensionista, tenha desconto indevido no seu benefício sem ter assinado, tá? Isso, com certeza, vai mudar a vida de muitos beneficiários. Eu quero saber agora quem de vocês que está me acompanhando nesse momento que já teve descontos indevidos no seu benefício sem ter contratado nada, né? Muitas vezes aqueles descontos de R$40, R$50 até R$100 que você acaba nem percebendo no seu benefício quando você se dá conta, já foi descontado aí milhares de reais da sua conta sobre um benefício que você nem sequer assinou. Então, é um projeto muito importante que chega para ajudar muitos aposentados e sempre que eu trago informações aqui que vão ajudar muitos aposentados, é claro que você tem que deixar o seu like, tem que deixar o seu joinha. Eu estou aqui mostrando a cara, muitas vezes indo contra bancos, indo contra governos, né? Para mostrar para você aposentado simplesmente a verdade, tudo aquilo que você precisa saber. Então, para ajudar aqui o meu trabalho, para me apoiar, inscreva-se e compartilhe esse vídeo, você vai estar me ajudando muito, tá bom? E, é claro, não podemos deixar de falar do quinquênio dos aposentados. Nós vamos agora entender o novo aumento de 5% nas aposentadorias. Eu quero trazer você aposentado, você pensionista que está me acompanhando agora para a minha tela. Sindicatos buscam aumento de 5% nas aposentadorias do INSS. Presta muita atenção que essa notícia saiu agora, tá? Uma união de forças entre sindicatos de aposentados e centrais sindicais visa resultar na aprovação do projeto de lei que visa a criação de um incremento, ou seja, um reajuste de 5% em aposentadorias e pensões do INSS. A cena positiva para os proventos dos aposentados, a medida poderia significar um importante avanço na corrida pela valorização desses proventos. E sempre que a gente fala de valorização, essa palavra se torna muito importante, principalmente agora, né? Nessa questão de aposentados e pensionistas, nessa questão de reajuste injusto, ingrato aos beneficiários do INSS. E quando eu falo valorização, que se tornou uma palavra importante, é justamente pela desvalorização que os beneficiários vêm sofrendo aqui no nosso país, ano após ano, né? Com a inflação subindo mais do que o seu salário. Então eles divulgam que a inflação foi 5%, mas o arroz e o feijão subiu 15%, 20%, né? Então a gente tem que fazer sempre uma média da cesta básica, com certeza não subiu 3%. Então o beneficiário que recebe acima do mínimo, que teve um aumento de 3,71%, acaba perdendo pela inflação. Esse beneficiário, ele tem o seu salário, ele aumenta, mas conforme a inflação vai subindo, ele tem em cada ano que passa seu salário defasado todos os anos. Isso é preocupante, isso vai fazer com que aquele aposentado, aquele pensionista que hoje em 2024 recebe 2 mil reais, né? Talvez em 2030 receba apenas um salário mínimo. Então nós já tivemos muitos casos de beneficiários que se aposentaram recebendo 5, 6, até mais do que isso, mais do que salários mínimos, né? 5, 6 salários mínimos e que hoje recebem salário mínimo, porque cada ano que passa o salário do aposentado está sendo defasado. Então sempre que a gente fala da palavra valorização, é importante mencionar que o aposentado e que o pensionista no Brasil, hoje em dia, está sendo completamente desvalorizado. E se você concorda comigo, deixe o seu like agora mesmo e compartilhe esse vídeo para que outros aposentados vejam isso também, tá? Mas enfim, vamos lá. O novo quinquênio dos aposentados. Essa proposta, ela é correspondente a esse cenário, é a de número 1468, de autoria do deputado Pompeu de Matos, o mesmo criador do 14º salário, o mesmo autor da proposta para antecipar o 13º em 2024, ele que propôs agora também o aumento de 5%. Essa finalidade da proposta é modificar a lei 8.213, de 1996, que discorre sobre os planos de benefícios da Previdência, a fim de criar o quinquênio para os aposentados e para os pensionistas, tá? No meio dessa equação, tem-se o grupo de beneficiários aí que recebem valores acima do salário mínimo e até o teto previdenciário, que hoje está em mais de R$ 7.786,00. E para esses, né, a corrigenda se baseia na inflação medida pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Mas aqui que entra um fator principal desse projeto. O deputado Pompeu de Matos não está fazendo distinção entre quem ganha o piso e quem recebe mais. Isso significa que se o projeto for aprovado, todos os beneficiários do INSS teriam direito ao abono de 5% na sua aposentadoria. Tiago, eu recebo o salário mínimo. Quanto é que eu receberia, então? Você receberia 5% de aumento. Tiago, eu recebo R$ 3.000. Quanto que eu receberia? Você também receberia 5% de aumento. Todo mundo receberia 5% de aumento. Essa proposta do deputado Pompeu de Matos não faz distinção entre quem ganha o salário mínimo e quem ganha acima. Todo mundo receberia igualitário esse aumento de 5%. Meu amigo aposentado, o que você acha desse novo aumento? Será que agora o nosso Congresso Nacional vai aprovar um benefício que vai te ajudar? Será que alguma hora eles vão aprovar algum pagamento previdenciário, algum benefício que vai ajudar o aposentado, que vai ajudar o pensionista? Ou será que os nossos parlamentares hoje em dia estão pensando somente no próprio umbigo, votando projetos que vão beneficiar somente eles mesmos? Quem é que coloca os deputados lá no Congresso Nacional? Não é a população? Então por que a população não cobra por benefícios justos, né? Ao invés da gente idolatrar políticos, a gente precisa começar a cobrar os políticos para que eles nos deem resultados, para que eles façam aquilo que a gente quer, aquilo que a população quer. É a população que manda, é a população que coloca o deputado lá. Então aqui vai um conselho para você, não idolatre políticos, tá? Cobre os políticos, cobre todos eles para que você também tenha benefícios que vão te ajudar, tá? Não somente para que eles votem projetos que vão beneficiar eles, né? Eles ganham mais de 30 mil reais e mesmo assim, quando precisa votar um projeto, quando precisa colocar um projeto importante na pauta que vai beneficiar você, eles não fazem isso. Então, compartilha esse vídeo mais uma vez, eu peço a sua ajuda. Manda esse vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, para quem você quiser. Só compartilha para que todos vejam aqui, porque eu trago a verdade ao aposentado, eu falo aquilo que precisa ser falado, tá? Um grande abraço, um beijo, muito obrigado pela sua presença e nos vemos no nosso próximo Boletim Informativo. Tchau, tchau!